Oi pessoal! Pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês como eu cultivo o Liro da Paz. É uma planta, ela é de clima tropical, é uma planta que ela gosta de ficar sempre úmida. Aqui eu rego as minhas, que eu tenho de três, tenho três caqueiras de Liro da Paz. Tenho esse que é o médio, tenho outro que é maior a folha e tenho outro bem menorzinho. Olha, veja que ela está sempre assim, bem verde. Por quê? Porque ela está protegida do sol. Essa é uma planta que não tolera ficar sol pleno, porque se ela ficar sol pleno, ela queima as folhas. Então aqui, no meu caso, ela fica no chão. Acima, vou mostrar para vocês, tem as orquídeas e mais acima o sombrite. Ou seja, ela fica bem protegida do sol. Está no final da floração, mas assim, dessa floração, porque ela floresce bastante. Ó, é uma planta bem generosa, bem generosa mesmo. Então assim pessoal, não tem segredo para, assim, não é difícil na verdade, não é a palavra, não é segredo. Não é difícil cultivar a Liro da Paz. Basta que você ofereça proteção para ela, não deixe essa planta sol pleno, né? Mantenha ela sempre úmida. Olha, ela é uma planta que ela gosta de um substrato rico em matéria orgânica, certo? Ó, está vendo? O substrato dela tem bastante matéria orgânica. Eu adubo ela com esterco de vaca curtido. É muito importante falar isso. E é isso pessoal, ó. Liro da Paz, certo? Floração, ó, muito, muito linda. Está vendo? É uma flor muito, muito bonita. Tem época que ela está, assim, com muita flor. Olha, saindo folhinha nova. Olha lá o substrato, está vendo? Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Mostrando como eu cultivo o Liro da Paz. Essa planta tem muito tempo que eu tenho ela, né? Sempre que ela aparece com folhinhas amarelas, eu procuro fazer a limpeza para manter ela sempre assim, ó. Sempre bem vigorosa, certo? E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, certo? Bastante umidade, proteja do sol, coloque adubo orgânico que ela vai amar, é sucesso garantido, certo? Até o próximo vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau pessoal!